Porque uma fã de calcinha preta está processando a vocalista Silvânia por mandar expulsá-la do show. Você lembra dessa história, a gente contou aqui. Elisa levou uma cantora no dia ruim, a fã também tava virada, pronto. Vai ter processo aí, bora ver no que vai dar, né? Eita, menino.